Um casal de idosos foi feito refém na cidade de São Luís do Piauí e teve o veículo da família roubado. Um dos criminosos foi preso na cidade de Inhuma com o automóvel. Mas segundo a polícia militar, pelo menos mais duas outras pessoas podem estar envolvidas nessa ação criminosa. Ao vivo, quem vai trazer os detalhes pra gente desse caso é a Júlia Borges. Olá mais uma vez pra você, Júlia. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde Clebson. Boa tarde a você que está acompanhando o Jornal de Picos. Clebson, ontem à tarde a polícia militar recebeu uma ligação, uma denúncia anônima informando que tinha acabado de acontecer um assalto em uma residência que fica no povoado José de Barro, na zona rural do município de São Luís do Piauí. O denunciante informou que três homens promoveram um verdadeiro cenário de terror durante esse assalto a uma residência onde mora um casal de idosos. Que eles manteram esses idosos refém e ao saírem eles subtraíram uma cantinha de eiro e o veículo do casal. Uma caminhonete modelo D20. A polícia também foi informada o trajeto que esses criminosos fizeram ao se evadir do local. Que eles seguiram em direção a São João da Canabrava e que de lá seguiram em direção a Inuma. Então de posse dessas informações a polícia militar iniciou as diligências, foram atrás, né? Eles seguiram esse mesmo caminho que foi informado e em um trecho da API 227 que liga Inuma a São José do Piauí, mais especificamente no povoado Curral Velho, zona rural de Inuma, a polícia visualizou um veículo muito parecido com o veículo que foi roubado do casal de idosos lá em São Luís do Piauí. E eles alcançaram a pessoa que estava conduzindo esse veículo e ao fazer toda a vistoria puderam constar que era o mesmo veículo que havia sido subtraído durante o assalto à residência dos idosos. O condutor desse veículo, um homem identificado pelas iniciais GFC de 21 anos, foi preso, foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Inuma para a adoção dos procedimentos cabíveis, Clebson.